É muito importante que volta essa atividade aqui na nossa cidade, né? Inclusive a gente também já está planejando para ir na próxima semana para Itiquira, nos representar o Tugarça lá. É muito bom isso aí. E a gente dá os parabéns para a equipe que formou aqui para poder ter essa cavalgada, né? Então assim, a gente só parabeniza a equipe que fizeram esse evento aqui. A Comitiva Tradição vai para o Itiquira todos os anos praticamente, paralisou por conta da pandemia. Quantos dias de viagem? Conta para a gente como que funciona esta ida daqui de Alto Garças até a cidade de Itiquira. Nós gastamos na média três dias, nove dias de viagem. Só que assim, há três dias indo, né? A gente sai na terça, chega na quinta lá. E fica lá na segunda-feira, a gente volta, chega na quarta aqui no Alto Garças de volta. Isso é muito gratificante para nós que somos amantes do esporte, do rodeio equestra, né? Que vem aí participar. A gente já tem vários anos que a gente sai daqui, você mesmo sabe, para ir no Itiquira para desfilar. E é muito gratificante para a gente poder desfilar na nossa cidade, na nossa querida cidade. Olha, vamos juntar, unir forças aí. O ano que vem vamos fazer melhor. Que estava, assim, excelente, mas cada dia melhorar mais. Quero agradecer o pessoal do Itiquira que fez o percurso todinho de a pé. Alto Garças, né? E essas meninas que vieram e andaram a pé aí junto com a gente aí. Vamos pagar isso para eles lá, mas nós vamos andar a cavalo lá no Itiquira. É importante a gente destacar isso, essa união, né? Que esse esporte traz em toda a nossa região. Sim, sim. Itiquira é muito parceiro da gente. Itiquira, a gente estando em Itiquira, você pensa, a gente se sente em Alto Garças, né? É povo hospitaleiro, um povo muito bom. E tenho certeza que eles vão estar em massa aí no nosso rodeio também, prestigiando Alto Garças. Parabéns a todos os organizadores, parabéns ao prefeito Claudinei, a nossa vice-prefeita Angelita. Parabéns a todos que participaram mesmo, de coração. Vai aqui um agradecimento do vereador Fabinho, a toda a nossa população também que prestigiou e aplaudiu. A todos os cavalheiros que participaram, as meninas que estão aí também. Quero aqui, em nome da minha neta, cumprimentar todas as criancinhas que foram. A Helena, tá bom? Muito obrigado.